Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Antes de mais nada, eu queria agradecer você porque nós estamos aí sempre em top 2 ou top 1 na categoria Ciência no Spotify no Brasil. Uma briga gostosa com o Sérgio Sacani do Ciência Sem Fim lá do Grupo Flow. E a gente tá aí, o Sacani me passa, eu passo o Sacani, o Sacani me passa, a gente sempre falando sobre ciência e quem ganha a sociedade. Então muito obrigado por você que assiste, por você que curte e por você que compartilha. Hoje o meu convidado é o professor doutor Eduardo Zimmer, que é graduado em farmácia e doutor em bioquímica. E a gente vai tentar falar um pouco aqui sobre a sua área de trabalho, que é principalmente focada na área de doença de Alzheimer, que é hoje uma preocupação. Quando a gente vai em congresso de neurociência, geralmente 40, 50% dos grupos de pesquisa estão na área de Alzheimer. Já deixo uma pergunta aqui, professor. Obrigado pela sua presença. E já deixo a pergunta, por que a gente tá se preocupando tanto com Alzheimer, cara? Obrigado, Ezen, pelo convite. É um prazer estar aqui falando contigo. E eu acho que é basicamente pela prevalência, né? É uma doença muito prevalente. Se a gente pensar em idosos com mais de 65 anos, a ideia que a gente tem é que um em cada nove vão ter a fase clínica da doença de Alzheimer. Tá. Se a gente sobe pra 85 anos, um em cada três. Caramba, cara. Então, cara, todo mundo conhece alguém que tenha doença de Alzheimer. Aqui dessa sala um vai ter, tem quatro pessoas aqui. Exatamente, exatamente. E a gente entra num outro ponto. A gente tá falando aqui agora de doença de Alzheimer fase clínica. Ou seja, a doença de Alzheimer, onde o indivíduo tem os sintomas. Onde eu identifico que aquele indivíduo tem um declínio cognitivo, por exemplo. A gente não tá falando da doença de Alzheimer biológica. Que essa é a grande novidade dos últimos anos. Hoje em dia a gente tem evidência científica suficiente pra saber que a doença começa 20 anos antes dos sintomas. Esses dias saiu um paper na The New England mostrando que os caras, acho que 18 anos antes, já tinham problema de amiloide, de tal. É, esses modelos estão todos sendo... Claro, a gente tem... Acho que é interessante a gente começar falando um pouquinho de... Já que a gente vai direto pra doença de Alzheimer. A gente tentar explicar o que é a doença de Alzheimer pra gente entender como é que a gente conseguiu identificar essa doença antes dos sintomas. A doença de Alzheimer é a principal causa de demência no mundo. Causa de demência. Essa é uma coisa importante pras pessoas entenderem. Tem uma dúvida entre o que é a demência de Alzheimer. O que é demência? Qual é a diferença de demência pra doença de Alzheimer? Essa é uma dúvida que eu vejo, pessoal. Pô, o cara tem uma demência... Isso é Alzheimer? Essa é uma coisa bem comum, essa dúvida. Alzheimer é a principal causa. Então, Alzheimer vai causar demência. Perfeito. E demência é a fase final da doença de Alzheimer. Um estágio onde o indivíduo tem um declínio grave, cognitivo e funcional. Isso é uma demência. Aquele cara não consegue mais funcionar sozinho. Então, isso é a demência. Então, existem diversas causas de demência. Que são as doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Essa é uma dúvida que eu vejo que é bem comum. E a doença de Alzheimer, a gente pode dividir ela de maneira simplificada em duas. A doença de Alzheimer genética e a doença de Alzheimer esporádica. A genética, basicamente, como todo mundo entende, tem um componente genético autossômico dominante, que a gente chama. Ou seja, aquela pessoa tem aquela mutação, são três principais, mutações em três genes, APP, PS1 e PS2. Ela vai desenvolver a doença de Alzheimer. Quase 100% de penetrância, cara. Então, o cara vai. Esse é o Alzheimer genético. E o Alzheimer esporádico é aquele que é multifatorial. Tem um componente genético, tem um componente de ambiente. Então, esses são os dois tipos. 98, 97% dos casos são esporádicos. Putz, que aí não tem como saber, né? 2 ou 3% são genéticos. E a grande diferença, essa é outra dúvida crucial, né? Que eu acho bacana de a gente explicar pra quem tá ouvindo a gente. Abaixo de 65 anos, a gente chama de Alzheimer de início precoce. Early on set. Acima de 65, é o Alzheimer mais comum. O Alzheimer de início tardio. Então, sempre que é antes dos 65, a gente fica com aquela pulga. Pode ser genético. Então, os casos mais clássicos, essas mutações de APP, PS1 e PS2, os indivíduos têm a doença com 40 anos de idade. Muito cedo. E aí é autossômica dominante, né? A chance dos filhos ter é 50%. E a mais agressiva também. É a mais agressiva porque começa muito mais cedo, né? Então, alguém que fez um exame, identificou uma mutação em algum desses genes, sabe que vai desenvolver a doença lá por 40, 45 anos, né? E no meu mestrado, embora eu não tenha trabalhado diretamente com modelos de doença de Alzheimer em roedores, era meio que o pano de fundo, assim. E eu lembro que na época eu escrevi uma... O meu orientador estava escrevendo uma revisão em inglês sobre o porquê que... Como ele vem da área da farmácia também, a ideia da revisão era entender o porquê que... A grande parte dos medicamentos funcionam na pré-clínica, funcionam muitas vezes em fase 1, fase 2, na fase 3 falha, né? E aí ele me presenteou com esse meio paper andando e falou cara, vamos escrever em português, porque em inglês já tem muita coisa, era uma revisão geral só, e isso já faz com que você treine a sua escrita, eu deixo você submeter na revista, você responder os revisores e tal, e provavelmente vai ser muito bem lido. E de fato, é um paper muito bem lido hoje, a gente tem vários downloads lá por mês. E a conclusão geral que eu cheguei lá naquela revisão, revisei vários ensaios clínicos em andamento com drogas que potencialmente estariam sendo testadas para doenças de Alzheimer. E a principal conclusão que eu cheguei lá era que... Talvez o principal motivo pelo qual a droga funciona no camundongo, na pré-clínica, e na hora de translacionar não funciona, é porque a gente não tem um modelo muito bom na pré-clínica. A gente tem algo parecido com Alzheimer, mas não é porque a gente não sabe o que é o Alzheimer, principalmente o esporádico. Como é que está isso hoje, professor? A gente avançou na criação de modelos? Essa pergunta é sensacional, Wesley. Eu acho que explica muito do que a gente estava falando no início do podcast, do Alzheimer biológico e dos modelos experimentais. Tem dois pontos importantes aqui. O ponto importante número um é que, atualmente, com exames de imagem e até exames de sangue, a gente consegue identificar a patologia 20 anos antes. Esse é o ponto um. Isso é chamado atualmente, em pesquisa clínica, de Alzheimer pré-clínico. Não é novidade nenhuma na medicina. Mas isso até no esporádico? É, até no esporádico. 20 anos antes. Olha só. Então, a gente consegue saber que aquele indivíduo tem a patologia no cérebro 20 anos antes de ele desenvolver. Tem um estudo recente na Nature Medicine do Hickes & Coppel, que é de Amsterdã, que ele mostra que, se o cara for positivo para as duas proteínas insolúveis que se formam no cérebro do paciente com Alzheimer, amiloide e tal, em seis anos, ele apresenta o primeiro sintoma de declínio cognitivo. Ele é saudável, não tem nenhuma manifestação neurológica paciente normal. Seis anos depois, se ele for positivo para amiloide e tal, a gente vai falar bastante sobre elas hoje, ele vai desenvolver o primeiro sintoma em seis anos. Então, a gente tem marcadores biológicos que conseguem identificar um indivíduo saudável, mas que já tem o que a gente chama de doença de Alzheimer pré-clínica. Não é novidade na medicina. Todo mundo já ouviu falar em pré-diabetes. Todo mundo já ouviu falar em pré-hipertensão. Essa é a primeira vez que a gente tem uma pré-doença do cérebro. Olha só, cara. Porque a gente evoluiu tanto na questão de marcador biológico que a gente tem uma pré-Alzheimer atualmente. Obviamente que esses exames, eles ainda são muito controversos em termos de utilização para screening, para rastreio, por exemplo. O cara não vai poder no postinho fazer. Desde 2022, desde maio de 2022, existe um exame de PET-SCAN para amiloide aprovado pela Visa. Você consegue fazer um exame e identificar se você tem placa de beta-amiloide no cérebro ou não, que é o principal marcador de Alzheimer. Entretanto, o exame só pode ser utilizado em indivíduos que têm características clínicas da doença. Entendi. É para fechar diagnóstico. Mas daí não é meio... Não é inútil, mas não deveria pegar antes? É isso que a literatura está tentando fazer agora. Isso que todo mundo está buscando agora é antecipar. E nós vamos chegar no modelo. A gente acabou... O papo ficou tão legal, a gente mudou a curva. Acredita-se, e a grande hipótese atual é que todos os tratamentos que falharam, a grande maioria que falhou, é porque a gente começa muito tarde. Ou seja, quando o indivíduo já começa a ter sintoma fase de demência, você pensa, o cara já... Pô, apagou, sério. Morreu o neurônio, né? Vai fazer o quê daí? Como é que você faz? Como é que você bota o neurônio de volta? E aí o engram, as memórias, tudo que tem lá dentro? Pode crescer um monte de neurônio novo, mas quem vai ser? Isso, exato. Aliás, tem um episódio sobre memória inteiro aqui para você ficar olhando um podcast. Cara, não tem como, né? É complexo começar a tratar a demência quando o paciente já tem demência. Então, uma hipótese é que os tratamentos começam muito tarde. Começaram muito tarde. Inclusive esse monte que falhou no passado. Exatamente. Tudo começou quando o paciente já tinha sintoma. Legal? Tá. Agora, com os marcadores biológicos, tudo está mudando. Quando é que a gente começa a tratar no estudo clínico? Pô, quando o cara é amiloide positivo. Aham, entendi. Cara, tem placa de amiloide? Esse cara é. Vamos fazer um estudo clínico para remover a placa de amiloide e ver o que acontece. Já tem esse anticorpos. Tem um já aprovado pelo FDA. Um foi aprovado pelo FDA no que a gente chama de aprovação acelerada. Já saiu agora, não está sendo investigado mais. Tem outro atualmente aprovado pelo FDA que remove placa de amiloide. Mas não existiu uma falta de correlação, professor, entre a carga de placa e o déficit? Existe. Será que a gente não pode atacar um cara que não precisaria? Existe. Legal. Vamos lá. Vamos terminar nos modelos. Tá, perdão. Vou indo aqui no meu papo. Não, não, não. Mas é que o papo leva. O papo leva. Então vamos lá. Causa 1. Muito tarde. O tratamento teria que ser... Tem que fazer o estudo clínico em indivíduos que têm deposição de placa de beta-amiloide e deposição de amaranhados de tal. Que são as duas proteínas que caracterizam a doença. Pra quem não sabe, cara, o que acontece no cérebro do paciente com Alzheimer é que se forma um monte de gruminho, umas pedrinhas insolúveis no cérebro e elas são formadas dessas proteínas. Proteína amiloide, proteína tal. É isso que acontece. E aquilo ali está associado com neurodegeneração que... Essa é uma outra coisa legal, cara. O que é neurodegeneração? Conceitualmente. Isso é uma coisa que a gente vê, o pessoal que estuda, às vezes, não sabe exatamente qual é o conceito de neurodegeneração. Eu diria que é perda neuronal. Olha aí, todo mundo diria que é perda neuronal. Se você der um Google lá e colocar neurodegeneration nature, o conceito é disfunção sináptica e perda de volume cerebral. Não é exatamente morte neurônio. Talvez você possa ter uma morte de botão sináptico e tal, mas o neurônio fica. É disfunção sináptica e atrofia cerebral. É muito legal isso aí, né, cara? Porque às vezes a gente trata porque diz neurodegeneração, pô, é morte neurônio. Não é exatamente. Vamos voltar pro nosso papo dos modelos pra gente encerrar esse papo. Bom, então o que acontece? Primeira hipótese. Tratamento muito ardil. Começar a tratar antes. A segunda hipótese é que realmente os modelos não conseguem mimetizar a doença esporádica. Por quê? Porque os modelos são feitos com mutações da doença genética. Você pega aquela mutação genética, bota num camundongo, o camundongo vai lá e começa a ter esses grumos insolúveis no cérebro. E ele vai acabar seguindo o que a gente espera da doença. Aí tem umas coisas muito legais. Um camundongo com placa de amiloide, ele atrofia muito pouco o cérebro. Que aí você começa a falar daquilo que você me perguntou agora. Essa correlação fraca entre a carga de amiloide e a neurodegeneração. Os camundongos mostram isso claramente. Por quê? Porque a maioria desses camundongos eles formam placa de amiloide, mas eles não formam os emaranhados de tal. Então você tem uma fase incompleta da doença. Você tem os caras tendo amiloide e o que realmente associa com o declínio cognitivo é tal. A quantidade de tal que você tem no cérebro está associada, proteína tal, está associada com o que você tem de declínio cognitivo. Que é provavelmente porque a proteína tal é uma proteína intraneuronal. E aí ela bagunça ali a funcionalidade do neurônio. Na verdade, a amiloide por ser extra também hoje em dia, extra celular, o acúmulo da placa é extra. Cara, o ambiente em volta de uma placa de amiloide é um ambiente completamente ativado em termos imunes. Você tem tudo que é citocina ali, cara, está bagunçando o cérebro. Aquela placa. Isso é o que a literatura indica. Ter uma placa incrustada ali no meio é uma coisa extremamente, para o sistema, bastante complexa. Então esses são os dois pontos. Começou muito tarde, número dois, o modelo não mimetiza certinho. Tendo isso em mente, a gente fez um estudo que acabou de sair. Acabou de sair. É um estudo publicado em uma das jornais da CEL, no iScience, que acabou de ter uma reportagem na Folha de São Paulo sobre, no blog do Instituto Serra Pileira, Ciência Fundamental. O que a gente pegou? A gente pegou tecido de cérebro humano e pegou tecido de vários modelos transgênicos e comparou se o Alzheimer humano era parecido com o Alzheimer dos animaizinhos, dos modelos. Comparou utilizando essas técnicas novas de ômicas, que a gente chama, transcriptômicas. A gente pegou todos os transcritos no cérebro humano e todos no animal. E aí, cara, o resultado inicial foi uma coisa muito chocante. A nível de gene, a similaridade era 10%, 12%, 15%. Caraca, cara. Quase nada. Mesmo no modelo genético. Quase nada. Que era o que se esperava ser o mais parecido. Cara, quase nada. Putz. E isso você comparando a doença de Alzheimer de início tardio e precoce também. Até a gente esperou que ia ser muito mais parecido. Mas aí, a ideia é a seguinte, uma coisa muito interessante. O cérebro, cara, de modo geral, a gente pensando em biologia de sistemas, um gene não trabalha sozinho. Múltiplos genes, juntos, sim, são responsáveis por um fenômeno biológico. Aí a gente resolveu avaliar a similaridade de processos biológicos alterados. Aí um dos modelos chegou a 92%. Tipo processos o quê? Processos biológicos, por exemplo. neuroinflamação. Ah, tá, entendi. Metabolismo de glicose. Ou seja, o desfecho daquela pouca porcentagem se assimilou. Exato. Ó, se você olha a nível de gene, né, a nível de gene, você não é parecido. Agora, se você olha a nível de processo biológico, o que que tá causando, um dos modelos teve 92% de similaridade. Então é muito bom o modelo. A nível de processo biológico, né? Eu tenho um aluno de pós-doc que fala muito uma frase que é todos os modelos estão errados. Alguns são úteis. Que é do Cox. Então é uma coisa muito legal. Os modelos estão sempre errados, cara. A gente simplifica pra tentar entender alguma coisa. Mas 92% de similaridade foi uma coisa que a gente não tava esperando. Então os modelos são bons. Atualmente a gente acha que os modelos são bons. mas essas são as duas coisas. Os modelos... Então talvez o que mais explicaria esse monte de falha clínica é tratar muito tarde. Muito tarde. Já que o modelo tá ali. Como eu comentei pra você antes, a gente tem esse artigo... Aí vou ter que atualizar meu artigo agora lá. É. A gente tem esse artigo na Nature Medicine do grupo de Amsterdã lá do Rick e o Zancopel que mostra, cara. O cara é saudável, nenhum sintoma, nenhuma manifestação neurológica, mas é positivo pra amilóide tal, 75% das pessoas seis anos depois tem o primeiro declínio cognitivo. Então esse cara é o cara perfeito pra entrar numa terapia. Pra tentar entrar num... Mas assim, né? Como a gente comentou, o que você faz com o diagnóstico de amilóide no cérebro atualmente? Num país que nem o Brasil. A gente tá andando... Fica ansioso. É. Sem dúvida. Tem mais nada pra fazer. É. Tem até. Tem, né? A gente tem... Aí a gente entra numa outra coisa que é importante que eu acho que é muito relacionado com o seu estilo de vida. A gente tem alguns estudos começando com a Guil Livingston lá na Lancet mostrando que tem alguns fatores de risco que são modificáveis. E os estudos da Guil sugerem que 50% dos casos de demência podem ser evitados, cara. 50%. Um em cada dois. Só controlando fatores modificáveis. Dieta, sono... Essas coisas. O sono não tá nessa lista. A dieta tá. E esse estudo ele foi replicado por uma pensadora brasileira, uma geriatra brasileira super importante na área, a Cláudia Suemoto da USP, né? Que ela mostrou que no Brasil é parecido, cara. 50% dos casos eles podem ser evitados por controle de fatores modificáveis. Vou dar um exemplo, tá? Um dos primeiros do início da vida da educação. Cara, grau de escolaridade, cara. Você já deve ter falado muito de reserva cognitiva que criar reserva cognitiva, cara, é portantérrimo, né? Aí tem, obviamente, exercício físico, sedentarismo. Outra coisa que as pessoas não sabem, às vezes, é perda de audição, cara. Perda de audição é um baita fator de risco para a demência. Você tem que tentar, se você começa, o idoso começa a ter dificuldade de ouvir... É por conta da falta de estímulo, né? Falta de estímulo. Essa é a hipótese, né? Que é por falta de estímulo. Aquela região do cérebro acaba, né? E, pô, é uma coisa que tem que ser tratada. Por exemplo, um cara que é amiloide positivo, ele não pode não ter uma diabetes controlada. Um cara que é amiloide positivo, ele não pode ter hipertensão. Tudo isso é fator de risco modificável, cara. A gente consegue tratar a hipertensão dele. Um em cada dois. Pensa só. A gente está falando de Alzheimer biológico, Alzheimer pré-clínico e Alzheimer clínico. Esse cara que é amiloide positivo e tal positivo, por biomarcadores, ele está no Alzheimer biológico. Agora, estratégias de controle modificáveis, a gente consegue impedir que ele entre na fase clínica. Aí não vai ter sintoma, a vida dele vai seguir normal. E, então, agora, à luz desses novos resultados aí, o pessoal talvez tenha que retestar algumas drogas que falharam já? Você sabe que essa é uma coisa interessante. Eu não vejo tanta movimentação em retestar drogas que falharam no passado, fármacos que falharam no passado, né? A área está muito focada nessas terapias para amiloide. Então, são anticorpos, terapias de imunoterapia, onde o indivíduo vai lá e recebe um anticorpo de amiloide intravenoso e o anticorpo vai lá no cérebro, liga na placa de amiloide e daí tem uma célula do cérebro que a gente chama de microglia que vai lá e come a placa. O anticorpo fratura a placa, a microglia vai comendo, 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 e remove a placa. Então, ali, em 56 semanas, 60 semanas, o indivíduo limpa o cérebro. Isso é uma, cara, os exames de imagem são uma loucura, cara. Que legal. Porque é um cérebro, por escala de cor que a gente faz, né? Então, o cérebro vermelhão cheio de amiloide. 56 semanas depois, sumiu o vermelho. Olha só, cara. Tira todas as placas do cérebro, tá? Quais são os problemas aí? Número um, pensa comigo. Essa placa, esse grumo insolúvel, ele demorou 20 anos pra se criar ali, cara. Foi se juntando, virou uma placa. Aí, em 56 semanas, você vai lá e arranca ele. O que que acontece no cérebro? Exato. Fica um buraco, né, cara? Exato. No parênquima. Exato. Então, a gente tem um monte de efeito adverso associado com sangramento cerebral. Com micro hemorragias. A gente chama de área. Então, são ainda fármacos que tem efeitos adversos bem pronunciados. A gente tá entendendo como funciona. Outro problema, e é relacionado com aquilo que você comentou, a placa, ela não associa diretamente com declínio cognitivo. Então, a ideia de remover placa pra melhorar o desfecho clínico não é tão lógica no indivíduo que já tem declínio cognitivo. Então, você imagina, tem declínio cognitivo, fui diagnosticado com placas de amilóide no cérebro, vou lá remover as placas. Será que vai funcionar? Então, essa que é a briga atual da literatura. Parece que o efeito clínico ainda é modesto. Apesar de remover todas as placas do cérebro, fica limpo o cérebro. Mas o efeito clínico é um pouquinho modesto ainda. E pra tal, professor, o que a gente tem? Pra tal não tem nenhuma ainda, aprovada, mas a gente tem diversas empresas com anticorpos, oligos, eles têm vários fármacos focando em tal. pra tentar fazer a mesma coisa. Por que será mais difícil o Natal? Porque tá dentro do neurônio? Eu acho que é mais difícil acessar. Essa é uma boa, eu não sei exatamente o porquê que demorou um pouco mais, mas é que é, se você parar pra pensar essa cascata de amilóide, a hipótese, é a mais famosa. É a mais famosa, deu de 1992, o Selkow e o Hardy lá. Isso, na Science, os papers, sei lá quantas estações. É o Selkow e o Hardy depois, mas é na Science o primeiro dos papers, é com o... Clark, não é? Não, não, é o John Hardy e o Dennis Selkow, eles que começaram essa hipótese. Eu acho que é porque a amilóide é realmente mais famoso, a gente acabou colocando ali. começou sendo mais, se focou mais em amilóide, tem muita crítica, tem gente que fala que na verdade a placa de amilóide é uma coisa protetora, é tipo um lixão do cérebro que está pegando todas as toxinas e tentando... Bota o ar um pra cima que deu uma esfriadinha. Eu lembro uma vez, professor, que eu vi uma palestra do Sérgio Ferreira, Teixeira. Sérgio Ferreira. Sérgio Ferreira, perdão. Teixeira Ferreira. Teixeira Ferreira, aí já estava no caminho certo. E ele falou um dado exatamente isso. Pô, mas daí tem paciente pós-morte em que a gente olha o cérebro deles, está atolado de placa. Quando a gente vai olhar o prejuízo funcional, não tinha. Tem paciente que a gente vê com pouca placa e tu vai olhar o registro médico, um monte de problema cognitivo. Então parece que essa correlação deu uma bagunçada na época, na hipótese amilóide. E o que veio depois que continuou afirmando essa hipótese como a mais? Ela ainda bagunçaria. O Sérgio Ferreira é nosso principal líder na área de Alzheimer no país. É um grande pesquisador. E legal, o Sérgio foi da minha banca de doutorado. Legal. Quando eu fiz meu doutorado em 2015, o Sérgio estava lá, era da minha banca. O que explica isso atualmente, a gente acredita, é bastante a reserva cognitiva. Ou seja, existem cérebros mais que exilientes a patologia porque criaram essa reserva cognitiva durante a vida. Só para entender o que é a reserva cognitiva. A maneira mais simples de falar de reserva cognitiva é o seguinte. Se você pensar que o neurônio A precisa se conectar para o neurônio B para você lembrar de alguma coisa, e você tem um caminho para fazer essa memória ser evocada, evocada, a reserva cognitiva cria vários caminhos. Então, se você perde um, ele vai para o outro. Se você perde um, ele vai para o outro. Quem não tem reserva cognitiva, quebrou aquele caminho, já não lembra. Entendi. Então, basicamente, é uma maneira simplificada de falar de reserva cognitiva. Então, quem tem muita reserva cognitiva, o cara que estudou, fez doutorado, pós-doutorado, é um cara que tem o cérebro mais resiliente. O cérebro dele tem estratégias para fugir da patologia. Tanto que, quando ele declina, ele declina muito rápido. Então, a reserva cognitiva é mais ou menos o que explica essa resiliência. A gente que tem muita patologia e quem sabe não tem. Ah, entendi. Essa é a hipótese. A gente acredita que seja isso. Mas é uma coisa que tem sido bastante estudada. A gente tem, essa é uma coisa muito interessante, a gente tem um estudo agora que deve estar saindo nos próximos meses, que está em fase de submissão. A gente está, só volto a apertar o botão para submeter ele numa grande revista de uma das principais editoras do mundo. que a gente avaliou 50 mil indivíduos de vários países da América Latina para procurar os maiores riscos para desenvolver declínio cognitivo. E se a gente pensar na América do Norte, na Europa, o fator de risco principal é a idade. A idade é, a idade é sempre estar lá em cima, o maior peso. Quanto mais velho você fica, mais, tem mais risco. no Brasil, o maior fator de risco para desenvolver declínio cognitivo, assim, longe dos outros, é a educação. O sujeito que tem uma educação pobre está mais exposto. O sujeito que tem pouca educação tem mais risco de desenvolver declínio cognitivo. É um modelo completamente diferente do que a gente viu na América do Norte. Pois é, isso é muito louco. É muito louco e mostra que a gente não sabe nada do cérebro do brasileiro. Exato. O que a gente tem de informação de neurociência vem do cérebro do americano e do europeu. Em outras palestras que eu dava, ou aula que eu dava sobre Alzheimer, eu sempre falava que é a idade. Porque é o dado que a gente tem. Importava para cá. No Brasil, é educação. Cara, aí você pensa, você entra num lugar que você imagina, cara, investir em educação e investir em saúde pública. Em saúde pública, exatamente. Olha a intersecção que a gente chega. Exato. Então, esse é um artigo que daqui uns dias deve estar na rede. A gente manda depois para o pessoal acompanhar o artigo desenvolvido aqui no Brasil. Com os autores, a grande maioria, 80% autor brasileiro que está aqui no Brasil. E um achado que pode ser fundamentado para fazer política pública, inclusive, né, cara? A galera deve olhar para isso e falar, opa, temos um dado aqui que nos permite fazer uma estratégia de intervenção na educação. A gente avaliou dois desfechos. Um deles é declínio cognitivo, que é a educação, é o fator de risco mais proeminente, né? E o outro desfecho foi declínio funcional. No declínio funcional, o maior fator de risco são os sintomas mentais. Sintomas mentais. E qual que é a diferença nesses dois domínios? Pensa só, quando a gente está falando de cognição, pode ser uma coisa, alguma alteração em algum domínio de memória, por exemplo. Algum domínio cognitivo, de modo geral. Uma função executiva, alguma coisa. Exato, algum domínio cognitivo. Quando a gente fala de função, é para de função mesmo. É aquele indivíduo que não consegue funcionar sozinho mais. Entendi. Demência per se, quando a gente fala de... Quando a gente fala de Alzheimer, a gente vai falar daquele indivíduo que tem o que a gente chama de CCL. Comprometimento cognitivo leve. É um cara que tem um declínio cognitivo. A fase de demência, ela está associada com declínio cognitivo e declínio funcional. A função entra para dizer que ele tem demência. E o cara com declínio cognitivo, ele pode passar meio desapercebido? Pode. Pode. Pode passar meio desapercebido. E dá mais no início da patologia. Tanto que se criou, para tentar pegar esses caras bem no início, se criou um termo que a gente chama de declínio cognitivo subjetivo. É aquele cara que acha... Ou alguém de casa fala. Todo mundo já teve, já viu alguém. Cara, estou esquecido. Entendi. Esse cara aí, ele vai lá e faz um teste objetivo e ele é normal. Ele não tem nenhum declínio cognitivo. Mas como ele sente que ele está esquecendo alguma coisa, a gente já chama de declínio cognitivo subjetivo. Perfeito. Então já tem um... Já tem uma estratificação maior, né? Desses caras. Normalmente esses caras só acham que tem um declínio, mas objetivamente quando faz o teste lá para avaliar são normais. Mas é uma coisa muito sutil. É, imagino que deve passar até perder a funcionalidade e deve passar desapercebidaço, né? E é um dos problemas esse, assim. Porque assim, é sutil, todo mundo sabe que o envelhecimento vai deixando a gente... A gente vai perdendo um pouquinho de função cognitiva. Tem o pico lá depois de 50 anos. Cara, você já deve ter discutido várias vezes isso aqui e aqui, né? Então, diferenciar o que é normal da idade e o que é um declínio que a gente precisa ter cuidado é muito difícil, cara. E isso está associado também com política pública de a gente começar a falar sobre essas doenças, cara. sabe? A gente precisa falar sobre doença de Alzheimer, sobre declínio cognitivo. Precisa falar mais sobre isso, porque as pessoas têm que entender que, pô... Agora, você começa a ter um declínio cognitivo, começa a atrapalhar a sua vida, aí você tem que ter que tomar cuidado. O seu dia a dia. Esse mais ou menos é o gatilho. Pô, aquilo lá eu fazia tão tranquilamente e agora não estou conseguindo fazer mais. estou cometendo alguns deslizes que estão atrapalhando o meu dia a dia, meu daily living. Aí você tem que começar a pensar, isso é o que eu tenho que cuidar. Mas é muito difícil, por isso que é sempre bom procurar um especialista, um neurologista, alguém para tentar entender o que está acontecendo. Professor, você comentou antes que a gente tem agora o cenário está cada vez mais possibilitando, as pesquisas avançando, estão possibilitando a gente conseguir caracterizar como se fosse um pré-Alzheimer. E quando a gente vai olhar, por exemplo, o pré-hipertenso ou pré-diabético, a gente normalmente tem essas estratégias de intervenção, principalmente por serem doenças cardiovasculares e metabólicas, a gente consegue fazer algumas modificações em estilo de vida que o pré-diabetes, por exemplo, eu lembro que eu tive uma aula no doutorado que um paper da The New England mostrou que é capaz de reverter o pré-diabetes só com estilo de vida, sem medicamentos. no caso do Alzheimer, uma vez que a gente consegue identificar o pré-diabetes, você comentou anteriormente que tem alguns fatores de riscos modificáveis ali que a gente consegue mexer. Partindo de uma ideia lógica, se a gente mexe na diabetes, você comentou até que um sujeito positivo para amiloide tem que ter a diabetes controlada. Se controlar esse fator de risco modificável é importante para diminuir a chance de um desfecho negativo da doença, logo conclui-se que esse fator de risco modificável está envolvido com a doença. Como que pode para a galera de casa entender, como que pode uma diabetes, por exemplo, estar envolvido com Alzheimer, cara? Essa pergunta é muito boa. Você sabe que o grande desafio que a gente tem aqui falando contigo é a gente trazer uma coisa muito complexa para uma coisa simplificada. Então, às vezes, você faz as perguntas e eu fico pensando cara, como é que eu vou? Porque eu sei que quem está ouvindo entendeu que a gente está... Não, adianta a gente ficar falando grego aqui, né? Então, esse vai ser um desafio legal, né? A gente sempre tenta simplificar para trazer... Isso é bem fato, tá? Que esses fatores modificáveis, eles parecem conseguir reduzir 50% dos casos. Esse é o um. Essa é a primeira coisa importante de saber, tá? A número dois é quando você começa a tentar entender cada um deles, cada um tem uma peculiaridade. Vamos começar com diabetes, tá? A gente tem o mesmo receptor de insulina que a gente tem na periferia que a gente tem no cérebro, tá? E é bem claro, por exemplo, tá? Aí a gente vai estratificar um pouquinho mais, tá? Que um defeito na sinalização do receptor de insulina no cérebro e neurônios pode causar hiperfosforilação de proteína TALF. Que tá... Cara, e é um... E é uma via de sinalização assim, ó, linear. É receptor de insulina, aí tem duas enzimas no meio e tal, cara. Olha só. É pertinho. Direta. Agora, quer colocar mais um grau de complexidade? Estamos falando de neurônio. Não estamos falando das estrelas do cérebro, ainda que são os astrócitos. Pra quem não sabe, gente, o cérebro humano tem mais astrócito que neurônio. A gente ouviu a vida inteira de neurônio. Tem outro tipo celular que a gente chama de astrócito, parece uma estrelinha assim, que, cara, o córtex, o córtex humano tem muito mais astrócito que neurônio. Que foi subestimado por muito tempo, né? Ainda é. Ainda é. Ainda é. Eles são, atualmente a gente chama eles de as células homeostáticas do cérebro. Eu lembro até hoje que eu li nos primeiros livros de neurociência, eles falavam que os neurônios é como se fossem a gota de chocolate de um cookie. E as astrócitos é a massa. É, faz sentido. Dando a ideia que só tá ali pra sustentar, quando na verdade tem um papel fundamental, né? São as células homeostáticas, né? Eles estão ali pra resolver qualquer problema. Eles estão organizando o cérebro em todas as funções. E se a gente for pro astrócito, o receptor de insulina no astrócito tem uma função de transporte de glicose pra dentro da célula. E no neurônio não tem? O neurônio é só uma via de sinalização. Então, assim, ó. É bastante complexo. Mas você pensa, se o astrócito, que é a célula do meu cérebro mais abundante, para de consumir glicose, que é a energia dela pra poder cuidar do cérebro, se uma via de sinalização da insulina para de funcionar e vai hiperfusrolatal, aí você já tem duas características fisiopatológicas que vão fazer com que o indivíduo desenvolva a doença de Alzheimer. Perfeito. Então, é bem fácil de linkar. Se você pega todos os fatores de glicos modificáveis, cada um tem uma hipótese na literatura, cada um tem o racional. Claro que a gente tá falando, gente, de ciência aqui. Então, assim, ó. A ciência, aquilo é verdade até alguém provar que não é. Sim, claro. Exato. Então, essa é uma coisa bastante... A minha carreira científica tá muito associada com uma verdade que durou 40 anos. Que a gente acabou desenvolvendo um estudo que mostrou, opa, não é tão verdade assim. Tem uma coisa diferente. A gente pode até falar disso em algum momento. Mas eu acho que a gente tem o sono, como você falou antes. Pô, o sono tá associado com essa limpeza do cérebro que acontece no sono profundo. A gente tem um sistema no cérebro que é o sistema glinfático que foi descoberto há pouco tempo, 10, 15 anos, pela time da Mike Nedegaard que mostra que quando a gente tá em sono profundo o cérebro tem um sistema que limpa o cérebro. Se lava tudo. Se lava. Imagina, você não dorme bem e vai acumulando essas coisas que deveriam sair do cérebro. Deixa eu te perguntar uma coisa, professor. Uma das... Quando eu acompanhava muito essa literatura mais de perto e, pô, beleza, né? Eu entendi o que você quer dizer. Eu vou dar uma problematizada aqui agora porque é uma dúvida acadêmica minha mesmo que eu sempre tive e é bom ter um especialista na frente pra perguntar isso. Teve uma doutoranda no laboratório, hoje é a doutora Sara, que ela bolou um projeto de pesquisa do qual eu colaborei e é um projeto muito legal. A gente tinha uma hipótese é... Tipo, a gente obviamente talvez por ali razões financeiras a gente não conseguiu explorar tanto isso mas a hipótese era o seguinte. Será que as disfunções cerebrais e portanto funcionais em termos de comportamento ocorrem apenas depois de ocorrer os problemas metabólicos periféricos? A gente fez alguns testezinhos lá e viu que de fato parece que começa um agravamento um problema na periferia resistência à insulina hipertrigliceridemia hipercolesterolemia etc é problema de glicose tanto na basal quanto no GTT no teste de tolerância faz um teste comportamental não teve problemas em domínios de memória ou de comportamento tipo depressivo continua dando dieta para esses animais piora os déficits metabólicos começa a aparecer os problemas comportamentais você acha que no caso de uma diabetes fazendo essa correlação com Alzheimer você acha que ocorre por conta de uma desregulação periférica ou é um mecanismo independente? Em termos de por exemplo uma diabetes poder ser o gatilho para o desenvolvimento da doença de Alzheimer é essa a ideia? Isso eu acho que pode ter você acha que tem que ser primeiro na periferia uma desregulação? Essa é uma pergunta bem interessante a gente essa é uma coisa bem legal de a gente falar também muita gente de maneira errônea acha que essa cascata de amiloide que amiloide é a causa da doença de Alzheimer isso a gente não sabe a gente sabe que o paciente com a doença de Alzheimer ele tem amiloide no cérebro isso a gente sabe agora se o amiloide está causando a doença de Alzheimer a gente não sabe então a causa da doença de Alzheimer a gente ainda não sabe não tem nem ideia do que que causa ah sabe os fatores de risco sabe o que que faz aumentar o risco mas o que que é a causa o que que está causando a questão de causa e efeito a gente não sabe mas baseado na literatura é factível que a gente possa ter um início da patologia na periferia tá e depois ir para o cérebro isso está bem avançado em termos de entendimento na doença de Parkinson tá a gente tem evidência de que a doença de Parkinson ela pode começar tanto no intestino quanto no cérebro olha só é o bottom down top and up exatamente são as duas hipóteses de Parkinson isso é uma coisa interessante também né cara a gente tem um um nervinho aqui que é um nervo vago que conecta o intestino com o cérebro né então antigamente a gente não entendia aquela coisa pô fiquei nervoso dá aquele frio na barriga cara é o cérebro comunicando com o intestino o intestino é cheio de neurônio cara o intestino é cheio de célula da glia cara tipo um astrócito também né então essas comunicações elas acontecem então o que tá acontecendo na periferia impacta no cérebro o que tá acontecendo no cérebro impacta na periferia então é bem factível que a doença possa começar na periferia ou possa começar no cérebro eu lembro uma vez que eu li um artigo acho que foi publicado na Molecular Psychiatry alguma daquelas revistas do braço da Nature lá que os caras fizeram um transplante de uma microbiota de um paciente humano com depressão pra um camundongo germ free né que eles falam germ free e o animalzinho desenvolveu o comportamento depressivo isso atualmente atualmente tem o mesmo estudo pra doença de Alzheimer bizarro olha só mesmo estudo mesmo estudo bichinho com a doença de Alzheimer lá o germ free joga lá dentro o bichinho desenvolve os sintomas as características tem pra diversas doenças na verdade cara não tem como fugir muito da saúde do intestino da saúde cerebral o tal do excess do eixo do intestino cérebro é uma coisa é nosso segundo cérebro né cara tem o que que você comentou ali dos 40 anos senhor você falou que a sua pesquisa tá há 40 anos aí desmentindo a galera essa é legal cara porque assim ó o que que acontece quando eu fui pro Canadá pra McGill fazer o meu doutorado de sanduíche né eu cheguei lá e fui pra um centro clínico de neuroimagem pô que legal cara você imagina cara eu cheguei eu trabalhava parquinho de diversões cara não não mas pensa só eu trabalho eu era da bancada que nem você trabalhava com modelo animal ficava na bancada mas você já foi pra fazer isso fui pra fazer isso aí eu cheguei lá e pô trabalho com com bancada com pipeta e tal esse pensador lá me convidou pra ir lá trabalhar com imagem eu falei pô imagem cerebral coisa espetacular não tinha nem ideia pô tecnologia é lá em cima né aí eu lembro que eu cheguei no laboratório fui até o professor me recebeu falou professor tô chegando e tal falando inglês macarrônico cara 2012 era aquela coisa nem sabe tipo dificuldade de se expressar e tal eu falei cara isso aqui vai ser tudo novo pra mim isso é meados de 2012 e aí eu cheguei lá e o cara me comentou e falou ó esse aqui é o lugar que você vai trabalhar aí eu olhei pô vou ter uma mesinha só minha cara imagina cara um computador enorme e tal e onde é que é o laboratório eu perguntei pra ele é aqui pô laboratório de neuroimagem né cara não é laboratório de bancada de bioquímica de pipeta de biotério nada aí eu vi aquele telão na minha frente ali e 2012 hein e olhei ali peguei o mouse quando eu pego o mouse a tela liga e só começa a piscar no preto uma luzinha assim o terminal pra começar a programar eu falei caraca me dei mal cara o que eu vou fazer aqui cara eu falei não tem como né aí eu já desci falei professor desculpa mas eu eu trabalhava com bioquímica básica eu não sei programar professor eu não eu não sei muito bem o que eu vou fazer aqui ele falou ó fala com esse cara aqui com o Maxim Maxim um amigão que é um french canadian fala com o Maxim o Maxim é te explicar o que você tem que fazer e aí cara de uma hora pra outra eu saio de bancada de pipeta de ensaio pra começar cara a fazer programação pra analisar a imagem de cérebro tem nada a ver uma coisa com a outra tem nada a ver uma coisa com a outra é bom primeiro mas obviamente conhecendo toda a biologia por trás o primeiro cérebro que apareceu eu sabia porra região de cérebro que que é porra tá ativado tá desativado aquela coisa espetacular quando eu comecei a entrar naquilo eu falei cara que coisa maravilhosa isso aqui cara aí comecei a aprender aí nesse momento eu lembro que chega um neurologista lá e chega com uma imagem uma imagem de um cérebro de um paciente com Alzheimer com uma redução no metabolismo de glicose numa região bem específica do cérebro e ele chegou lá e mostrou ó tá vendo isso aqui me explicou esse aqui é o paciente com Alzheimer esse é o típico Alzheimer quando o cara tem esse desenho esse desenho no cérebro que essa redução de metabolismo de glicose nesse lugar aqui é Alzheimer eu vou tá aí como é que vocês interpretam isso e o cara me falou cara isso é porque os neurônios morrem que lugar que era era no posterior singulado no precúnio é bem córtex temporoparetal é bem bem delineadinho assim é bem bem bonito bonito não né porque é uma patologia mas é biologicamente falando é uma assinatura metabólica não isso aqui é morte neuronal o cara me falou isso aqui é neurogeneração morte neuronal e eu falei não não é mas como é que tá consumindo glicose não é reduzido ah tá reduzido tá bom é uma redução a assinatura é o cérebro tá normal e lá tem um buraco maravilha e o cara falou isso aqui é morte neuronal isso aí é e tal e eu falei não não é imagina brasileiro chegando não é morte neuronal não e o cara me olhou com uma cara o cara falou mal do papa esse cara enlouqueceu cara eu falei não não é cara pega literatura e dá uma olhada isso aí o Zócolov mostrou lá em 1977 o cara me falou e eu porra mas por que tu achava que não era porque era astrócito não mas tu sabia que era astrócito eu sabia biologicamente falando por estudos experimentais eu sabia que era astrócito não como aí calma aí olha só vamos lá vamos devagar o cara falou é morte neuronal tá e eu falei não é mas por que tu sabia que era astrócito porque em 1994 dois pesquisadores o Luc Pellerin e o Pierre Magistret mostraram que quem consome glicose no cérebro é o astrócito olha só o neurônio gosta de lactato o astrócito prefere o glicose mas daí joga fora todos os estudos de imagem que a gente tem não 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 é um marcador de é um marcador de sinapse indireto via astrócito olha só não sabia disso esse é o nosso artigo da Nation Neuroscience 2017 depois eu vou contar a história inteira dele mas começou assim cara esse estudo começou assim começou com essa ideia de o cara é morte neuronal eu falei cara não é morte neuronal isso aí pode ser pode ter uma influência dos astrócitos foi uma coisa muito simples e o cara lá me deu uma aula eu falei não cara você tem que olhar lá o Zocolove o cara isso é 1997 isso era 2002 2013 aí eu falei bom vamos fazer o seguinte então por que que a gente foi falar com o orientador do meu orientador na época de doutorado eu falei cara eu tenho uma proposta de pesquisa aqui eu tenho uma ideia por que que a gente não ativa os astrócitos antes escaneia eles antes no exame de imagem e depois de ativar os astrócitos e vamos ver o que acontece com o sinal não em roedores vamos ver o que acontece com o sinal do exame porque o exame mede metabolismo de glicose no cérebro exame bem legal cara o PET scan eu ouvi não falar né então pô injeta a glicose marcada aqui ela vai lá e você vê onde entra no cérebro eu sempre cara que loucura velho olha só é um dado dado básico que nunca passou nunca nunca ninguém mostrou tipo é um marcador indireto de atividade neuronal porque os astrócitos são com a glicose e o metabolismo do neurônio é um paper na Nature Neuroscience 2017 que eu sou o primeiro autor mas os caras escrevem neurônio nos papers exato sempre se escreveu atividade neuronal mas se você olhar o artigo de consenso da Lancer Neurologia de 2020 tá o nosso artigo citado e fala de atividade de astrócitos tá eu entendi perfeito eu entendi não eu entendi deixa eu só tirar uma dúvida eu sempre li paper com PET scan e no eixo vertical eles utilizam atividade neuronal é e tá errado mas então eles escreveram indiretamente é mas tá se você olhar a literatura mais próxima agora já todo mundo a galera já tá esperta e já tá já tá esperta mas a gente mostrou a primeira vez em 2017 vou te resumir essa história em 94 esses caras mostraram o Pelerin e o Magistréti o Pelerin vai estar no Brasil agora em 22 de abril em Porto Alegre eles mostraram que existe uma shuttle uma lançadeira de lactato se chama Astrocyte Neuron Lactate Shuttle tá o que que acontece o astrócito ele tem um pezinho grudado no vaso sanguíneo que é de onde vem a glicose ele capta a glicose metaboliza a glicose e envia como fonte de substrato energético pro neurônio o lactato então na verdade o astrócito pega a glicose come a glicose mastica a glicose e manda lactato e aí o PET scan capta essa capta a glicose exato na verdade é um marcador de atividade neuronal mas indireto tá porque o astrócito ele vai captar mais glicose do vaso sanguíneo conforme o neurônio demandar exato entendi então eles falam esse aqui tá funcionando mas eu tô marcando esse exatamente essa é a cooperação e aí cara a gente pegou e resolveu desenvolver resolveu fazer o estudo falei vamos ativar os astrócitos vamos ver o que acontece eu nunca me esqueço a gente fez o estudo foi lá escaneou os animais antes e depois e cara brilhou o cérebro que legal depois que a gente ativou os astrócitos deve ser da hora isso cara brilhou o cérebro quando eu peguei o resultado fui lá pro meu computador pretinho né comecei a editar e apareceu aquilo eu falei cara brilhou que legal e a hipótese dos caras era Eduardo quando você ativar o astrócito vai reduzir o sinal porque o neurônio vai estar vai estar era a hipótese do pessoal lá e eu nunca me esqueço quando a gente fez o estudo viu os resultados o cara o meu orientador veio olhar olhou e falou olhou pro cara analisou errado alguém pega os dados aí e reanalisa pô tá chegando né cara esse brasileiro veio cagado cara o cara tá analisando errado cara pega alguém pra reanalisar é porque tu quebrou um paradigma né cara exato quebrou um paradigma e olha só tu quebrou um paradigma por saber a biologia por trás mas essa é a coisa mais importante quanto mais a academia entra na clínica mais a gente avança cara então o cara que sabe a biologia a neurobiologia do cérebro cara esse cara tem que participar das decisões clínicas do que vai acontecer em termos de doenças do cérebro ele entende a biologia por trás a neurobiologia né e aí eu nunca me esqueço que a gente fez o primeiro apareceu o primeiro resultado o rapaz aquele que me explicou o Maxime Parramo reavaliou e falou cara isso é imenso brilhou mais tu tá ligado que naquele momento no mundo tu era a única pessoa que sabia disso isso é muito louco aí cara o que que aconteceu eu gerei o resultado gerei o resultado e falei assim pro meu orientador esse orientador que é brasileiro que é o Pedro Rosaneta um dos principais pesquisadores do mundo em Alzheimer atualmente ele é brasileiro também é um neurologista que tá há 20 anos na McGill no Canadá e aí eu falei professor eu quero fazer o seguinte eu conheço esse cara o Luke Pelerin e eu tô afim de mandar uma foto pra ele do resultado dizer ativei os astros e apareceu isso e eu ele falou você acha que ele não vai roubar o resultado eu falei cara eu conheço esse cara esse cara é cientista cara esse cara não ele é cientista cara ele é é é é ele ficou com medo e eu falei não manda muita informação então eu mandei o resultado pra ele e o cara me respondeu oh my god meu Deus Eduardo que isso cara você conseguiu mostrar uma coisa que a gente tá falando desde 1996 aí você falou de uma revista agora no início da Molecular Psychiatry que é da Nature na primeira edição da Molecular Psychiatry número 1 a capa da revista é essa proposta olha só cara essa proposta é um paper do Pelerin e do Magistrate propondo que os astrócios impactam nos exames de imagem olha só cara revista número 1 cara e como é que os caras não conseguiram mostrar isso ninguém acho que ninguém acho que é essa intersecção da biologia com a clínica cara sabe acho que ninguém acabou ninguém tava com os braços nos dois lados e eu tava no lugar certo na hora certa que legal e aí cara a gente teve o primeiro achado né a gente foi aquilo ali e falei cara isso tá muito legal a gente submeteu o artigo pela primeira vez pra Nature em 2013 2013 o artigo foi aceito na Nature Neuroscience em 2017 pois ali caraca cara 2013 eu defendi meu doutorado em outubro de 2015 então de 2013 até 2017 esse artigo ficou e o que que rolou eles pediram experimento é porque você pensa cara como você falou essa eu achei legal porque quando o artigo foi publicado o artigo saiu na Nature Neuroscience eu lembro que era o nosso medo cara como é que literatura vai receber isso aqui é exatamente e aí eu me lembro que o artigo saiu numa segunda-feira em janeiro na Nature Neuroscience e o primeiro feedback do artigo foi no Twitter primeiro e foi a My Cause na Mídala que era um perfil lá com um monte de seguidor escreveu uma foto do nosso artigo e escreveu em cima assim alerta de quebra de paradigma é exatamente e pum uma foto do nosso artigo foi o primeiro impacto né do artigo mas cara foram quatro anos onde a gente ficou tendo que fazer mais experimentos pros revisores se convencerem pra provar que era aquilo eu até entendo eu não entendo cinco anos de espera mas eu entendo a exigência de mostrar por A mais B né enquanto a gente não mostrou um mecanismo astrostário caraca vocês tiveram que fazer um monte de bioquímica a gente teve que inibir o transportador pra mostrar que inibir no transportador o efeito acabava no astrócito né a gente bloqueou no astrócito acabou o efeito você bloqueou o transportador de glicose e não acendia mais bloquei o transportador de glutamato é que cara essa isso é uma coisa muito legal o que que acontece o glutamato vocês devem falar muito de glutamato aqui o glutamato é o principal neurotransporto excitatório do cérebro 90% da sinapse é glutamatérgica excitatória no cérebro né tá e o que acontece o glutamato é liberado do neurônio pré-sináptico né ele vai lá e liga nos receptores do pós em alguns do pré também principalmente NMDA que é o famoso né e pra terminar a sinapse ele é recaptado pelo astrócito não tem nenhuma enzima que quebra o glutamato tá então por isso que a sinapse é tripartite agora né um pré um pós e um astrócito agora virou quatro tripartite com a microglia também mas a tripartite é a mais convencional aceita então sai glutamato ativa receptor o astrócito capta tá o gatilho pro consumo de glicose pelo astrócito é a captação de glutamato pelo astrócito hum é quando termina a sinapse hum e ele sabe quanto que tá funcionando claro faz todo sentido olha só que bonito cara é não é liberação acreditava que era liberação mas na verdade é captação então a gente conseguiu fazer com o neurônio captasse mais o astrócito captasse mais glicose ativando o transporte de glutamato foi assim no aí eles se convenceram aí a gente usou um bloqueador do astrócito do transporte de glutamato e aí o fenômeno não existe mais você tenta ativar o astrócito pra consumir glicose ele não consome aí os pesquisadores aí os revisores chegaram agora tá legal e é muito legal que o artigo ele sai na segunda feira e junto com ele sem a gente saber sai um artigo de companhia na Nature Neuroscience também do John Stolson comentando o nosso artigo olha só ele foi um dos artigos do mês que foi escolhido pra ser comentado era o nosso paper e outra e o título do John Stolson é FDG metabolismo de glicose ainda na sinapse porque segue sendo sinapse apesar de ter sido via astrócito segue sendo sinapse mas cara isso foi uma coisa muito legal 2017 a gente a gente mostrou isso e em 2022 a gente mostrou de novo fez ao contrário a gente desligou o astrócito e aí a gente consegue mimetizar o cérebro com paciente com Alzheimer desligando o astrócito no redor tem um super hipometabolismo cortical só desligando o astrócito sem matar neurônio nenhum olha só só tô desligando o astrócito já dá aquele sinalzinho de redução em córtex e agora mais recentemente cara teve uma discussão muito legal um pesquisador alemão Matthias Brandel mostrou que as células microgliais impactam no sinal do FDG numa Science Translational Medicine só que ele mostrou e esqueceu que a microglia é só entre 7 e 10% do cérebro a gente escreveu um comentário que tá na Science Translational Medicine também dizendo olha cara muito provavelmente o que tá acontecendo aqui é que a microglia tá ativando o astrócito e o que você tá vendo via mexer na microglia é o consumo de glicose no astrócito olha só cara virou uma super discussão tem o artigo original tem o nosso comentário e tem um outro comentário deles já são 3 artigos no mesmo artigo que é uma revista super boa a Science Translational Medicine também com certeza e assim na medida em que vocês mostraram lá que não era a morte neuronal aquele sinal apagado aquela assinatura biológica no paciente com Alzheimer imagino que a galera consiga até reformular as ideias de tipo bom talvez não tenha um monte de neurônio morto lá não sei tá meio frio se puder aumentar um pouquinho o ar ainda de novo essa é uma coisa bem interessante tá por quê? porque a gente esses estudos que a gente desenvolveu são enroedores a gente ativa o astrócito aumenta o sinal desativa o astrócito reduz o sinal que é astrocitário no cérebro humano a gente não tem um estudo mecanístico ainda ah perfeito então o que a gente sabe e tem começado a ver é que por exemplo o metabolismo de glicose associa com marcadores de astrócitos no cérebro esse mesmo IPETSCA que a gente faz com o FDG a gente pode fazer com outro radiofármaco que é o depremil que é um cara que marca astrócito que tipo de correlação você acha que tem altamente positiva deve ser parecida cara positivaça então o metabolismo de glicose é associado com marcador de atividade de astrócito então tem vários estudos mostrando que os marcadores de astrócito associam muito bem com o metabolismo de glicose e existe alguma terapêutica que visa astrócito professor? existe várias várias em andamento eu tenho acompanhado uma agora que a ideia é focado bem nisso que a gente está falando a questão é tentar ativar o astrócito para fazer com que o cérebro proteja mas tem vários existem vários estudos em andamento utilizando o astrócito como alvo terapêutico eu acredito pela quantidade e por essa característica homeostática que eles têm de proteger o cérebro eles vão ser alvos terapêuticos muito interessantes porque qual o problema? se a gente parar para pensar a gente usar o neurônio como alvo é perigoso você pensa vamos pensar os fármacos para glutamata e GABA o que eles fazem? eles desligam o cérebro é tudo anestésico aí você tem esses outros fármacos por exemplo de tratamento para antidepressivos que são mais moduladores dopamina serotonina o mecânico de ação deles está sendo revisto agora não sei se você está vendo isso eu vi principalmente da serotonina da BDNF? você está acompanhando isso? não da BDNF eu não vi o que eu vi é que saiu um paper uma revisão umbrella se não me engano molecular psychiatry sobre serotonina e esse aí diferente do de vocês lá na science advanced lá medicine esse daí tem 10 cartas de resposta deu uma confusão mas é pela metodologia utilizada eu acho exato porque é uma quebra de paradigma o cara basicamente concluiu que serotonina não tem a ver com depressão mas cara isso é bem legal está frio mesmo só baixar está frio poderia botar no 23 24 aí deu mais friado esse é muito legal se você olhar agora não vou lembrar estou ficando velho porque eu sempre sabia decor tudo isso aí mas é normal mas cara paper é uma característica minha eu sei o paper o ano o primeiro autor e a figura eu sei a figura tem um artigo acho que é 2021 o primeiro autor é caçarolo na céu que mostra que o mecanismo de ação dos antidepressivos inibidores de acritação seletiva serotonina na verdade eles são facilitadores da ligação de BDNF com o TRAG-B olha só cara é um artigo espetacular é uma serotonina intermedia esse processo o que eles acharam é que explica muito em relação ao efeito demora duas semanas perfeito está caro que tem um fator neurotrófico o BDNF então eles acharam que na verdade o mecanismo principal na hipótese os resultados que eles mostram eu não me lembro exatamente do estudo que foi feito mas é basicamente um facilitador de ligação de BDNF com TRAG-B tanto que o BDNF é biomarcador é associado com transtornos neuropsiquiátricos então é um artigo bem promissor causou meio que uma bagunça quem sabe o mecanismo não é inibição seletiva de recaptação de serotonina pode ser que a facilitação de BDNF com TRAG-B tenha algum papel o que a gente tem hoje professor na área agora falando até da psicologia e da psiquiatria que é onde eu trafego mais atualmente todos os tipos de ensaios clínicos que são desenvolvidos para verificar um novo potencial antidepressivo ou uma psicoterapia mesmo para depressão ansiedade etc eles são construídos em cima do modelo nosológico pautado no DSM manual diagnóstico de distâncias mentais qual que é o problema quando a gente traz aqui e até o meu sócio no instituto de psicologia baseado em evidência a gente fez um episódio inteiro sobre o DSM talvez você nunca tenha se aprofundado não teria o porquê mas você sabe como que o DSM é feito? sabe como que eles chegam naqueles critérios diagnósticos? não, não sei eu também não sabia a gente foi atrás disso e você vai ficar chocado é baseado em opinião um monte de especialistas sentam junto e falam esse aqui entra todo mundo vota esse aqui entra todo mundo vota e eles decidem baseado em opinião quais são os critérios para classificar uma doença mental ou não é baseado em opinião de especialista o que é a menor das evidências que a gente tem para classificar alguma coisa não leva em consideração o biomarcador não leva em consideração nada disso não que a gente tenha existe né uma tentativa existe o R-Doc o R-Doc tem o High Top é uma literatura que eu não acompanho tanto tem o R-Doc e tem o High Top eu lembro do R-Doc eu lembro do pessoal que o N.A. está injetando bilhões de dólares muito dinheiro eu lembro de alguns anos atrás alguém falando muito dinheiro inclusive alguns ensaios clínicos novos para fármaco e para novas psicoterapias eles exigem que não se use só o DSM que especulhe alguma outra coisa porque isso é uma coisa Eslin agora entrando bem mais na tua área do que a minha eu sempre tenho cuidado quando eu estou falando de condições neuropsiquiátricas de transtornos de utilizar a palavra doença eu noto que existe uma dificuldade até em termos de consenso se a gente pode chamar de doença neuropsiquiátrica não pode é porque a gente não sabe a causa exato mas essa semana poucas semanas atrás umas duas três semanas eu fui numa defesa de tese que eu fui da banca e tinha um psiquiatra junto e ele tratou como doença o tempo todo e aí eu perguntei para ele cara eu vou te fazer uma pergunta porque uma vez eu chamei de doença e me corrigiram e aí ele me respondeu assim só não chama de doença quem não está na ponta clínica falando com o paciente é então aí eu entendo ele mas o próprio manual chama transtorno manual dos transtornos mas aí cara é uma coisa que eu noto que existe uma dificuldade de consenso até na nomenclatura sim de um consenso baseado em evidência sim até na nomenclatura se é transtorno a construção do DSM ela se dá em cima disso de especialistas que votam e tal cara tem histórias cabeludas assim teve um cara eu não lembro o nome dele agora é não vou lembrar o nome dele ele foi na casa do cara que foi o chairman lá do DSM 4 se eu não me engano e perguntou para ele como que era assim histórias esdrúxulas eles votavam se entra ou não aí um cara um cara sugeriu que entrasse um novo transtorno e por bate-papo eles decidiram não votar então olha o nível de construção como é frouxo só que ainda o DSM é o menos pior que a gente tem então não é que eu falo que ele é que não deva ser utilizado é o menos pior o problema quando você vai testar um fármaco para doença tipo depressão um inibidor seletivo da recapitulação de serotonina vai testar lá uma nova molécula potencial molécula tu vai fazer um grupo no ensaio clínico com as características do DSM para que exista replicabilidade um cara lá na Ásia consiga fazer também e um grupo controle o problema cara que dentro da depressão no DSM as vezes o cara que está aqui nesse lado da depressão que é uma depressão não tão melancólica e aqui a mais melancólica aqui digamos que a mais ansiosa as vezes esse cara aqui é mais parecido com um cara com ataque de pânico do que com o próprio depressão é muito heterogêneo a doença é diferente de toque ou fobia fobia específica e de voo cara os dois são muito parecidos inclusive os correlatos neurais se eu pegar 10 pacientes com depressão aqui nesse espectro e mostrar pra você o cérebro deles você não vai saber quem que é quem agora se eu pegar 10 com toque ou 10 com fobia específica você vai saber que são 10 muito parecidos quando você vai testar um medicamento aí você está testando numa amostra muito diferente mesmo ela sendo do mesmo é por isso que muitas vezes um paciente com ansiedade toma fluxetina o cara tem ansiedade ele toma um antidepressivo não é meio estranho um cara de outra caixinha do DSM tomar o mesmo que esse aqui e aí quando vem essas novas revisões tipo essa umbrela da serotonina ou esse aí sugerindo o efeito do BDNF faz todo sentido cara porque as vezes o desenvolvimento foi em cima de um negócio que não é verdade o problema é o label né é a gente dar um nome pra alguma coisa exatamente coisas que são parecidas que tem sintomas que tem um overlap e eu entendo que tem que dar o nome o problema é que tá muito limitado mas olha só se você trazendo bem agora pra minha área de novo se você pegar um cérebro pós-mortem avaliação de tecido cerebral depois que um indivíduo faleceu e um indivíduo que faleceu diagnosticado com a doença de Alzheimer dificilmente o cérebro dele só tem amiloide tal o cérebro dele vai ter outras proteinopatias que são associadas com outras doenças regenerativas a gente chama de amiloide tal amiloide tal porque a gente consegue ver em exame atualmente né mas é muito provável que o cara vai ter TDP 43 vai ter outros grumos lá dentro né eu lembro que uma colega me falou que uma colega que coordena o bem cérebro a Cláudia sua emota ela me contou que são muito poucos muito poucos cérebros que tem que tem Alzheimer puro amiloide tal isso os outros a gente não consegue identificar ainda por exame né e assim na clínica assim 4, 5 anos trabalhando como psicólogo clínico eu não consigo lembrar de 5 pacientes com depressão pura que eu atendi não tem cara e daí são os subtipos da doença né que é uma coisa que esses marcadores biológicos eles precisam ajudar a gente a estratificar exatamente isso porque aí o teu alvo vira um alvo de sniper exato não vira um tiro de 12 precision medicine né há um tempo atrás acho que um ano atrás acho que um ano dois no máximo eu acho agora acho que foi setembro de 22 setembro de 22 eu fui convidado pra dar uma palestra no Qatar em Doha então eu fui até Doha pra falar de Alzheimer né então uma palestra muito bacana pô Doha é uma pô Qatar acho que é o país mais rico do mundo né cara então a gente foi lá num hospital que se chama Sidra Medicine um hospital de medicina de precisão de precision medicine é uma coisa que tá acendendo né cada vez mais tá acendendo é muito legal porque eu cheguei lá pra dar a palestra e a primeira a primeira palestra foi da ministra da saúde de Qatar pra você ter uma ideia o Qatar tem 3 milhões de pessoas só 300 mil são Qatar os outros 2.7 milhões são de imigrantes que estão lá né e ela tava dizendo que eles iam fazer o genoma completo dos 300 mil Qatar de maneira compulsória caraca obrigatório obrigatório cara obrigatório e eu lembro que tava tinha um francês do meu lado ele falou foi isso que ela falou mesmo tipo os caras vão fazer o genoma compulsório vão obrigar todo mundo a fazer o genoma né e a ideia é que com o avanço dessas tecnologias a gente vai conseguir realmente fazer medicina de precisão eles já estão nesse nível lá eles estão nós vamos fazer o genoma de todo mundo pra trabalhar com medicina preventiva né pra tentar prevenir os caras de ter as patologias no futuro você imagina isso não funciona no ocidente né que a gente pensar aqui no Brasil né é muito difícil 130 milhões de pessoas imagina faz o genoma quem quer é sem tirar essa parte imagina você vai ter que fazer seu genoma a gente nem chegaria nesse momento porque não tem dinheiro o mundo inteiro não chegaria mas lá eles chegaram nessa ideia de que iam fazer iam fazer eu achei muito interessante que era maneira de fazer medicina preventiva uma outra visão mas quem sabe funcione quem sabe a ideia de prevenção seja utilizar essas tecnologias ômicas pra quem não entende muito bem uma tecnologia ômica é uma tecnologia que avalia por exemplo todas as proteínas todos os transcritos todos os genes sempre que a gente fala de ômica a gente tá pegando um indivíduo e avaliando tudo daquele indivíduo pra tentar identificar assinaturas e professor e aí você foi pra lá pra McGill e se meteu na neuroimagem e tá ainda hoje como é que tá eu fui em 2012 pra McGill e fiz grande parte do meu doutorado lá voltei pro Brasil e aí uma questão interessante cara quando eu voltei pro Brasil a ideia era ficar um ano no Brasil e sair do Brasil essa era a ideia era ficar um ano no Brasil dois na verdade você voltou defendeu o doutorado e queria sair eu voltei pra ficar fazer o último ano de doutorado fiz esse último ano e pra ficar um ano de pós-doc essa era a minha ideia porque na época a minha esposa atualmente ela ia fazer uma minha esposa é dentista ela ia fazer uma especialização em dois anos que era o tempo que eu defendia o doutorado fazia um ano de pós-doc e a gente saia junto de novo esse era o plano já tinha várias propostas de pós-doc fora do país e aí eu acabei antes de sair aconteceram várias coisas minha esposa atualmente mudou de especialização aí já atrasou ia ter que ficar mais tempo no Brasil aí eu falei quer saber antes de sair eu vou tentar prestar um concurso se passar um concurso aqui quem sabe eu comece minha vida no Brasil e aí eu me inscrevi em quatro concursos concursos na URGS um na UFABC um na Unifesp e um na FURG na Federal de Rio Grande então era ABC Unifesp e URGS e acabei passando o primeiro que eu fiz o primeiro que eu fiz foi em farmacologia na URGS lá em Porto Alegre acabei passando no primeiro era um concurso enorme um monte de gente acabei passando e fiquei aí eu fiquei no Brasil comecei a montar meu laboratório aí teve um momento cara que foi um momento muito maluco na minha vida que todo mundo que tava lá fora me dizia Edu você tá louco Edu como é que você vai fazer ciência no Brasil cara não tem como cara você vai cara seu tempo tá correndo você tem que aplicar pra uma posição fora do Brasil cara você não dá pra ficar aí cara não tem como não tem como fazer ciência aí foi uma coisa muito marcante na minha vida sabe essa coisa eu fui ficando fui ficando a galera da gringa falava brasileiro também brasileiro e gringo cara você é muito talentoso pra ficar aí cara você tá bombando cara é hora de você aplicar uma position fora e virar professor fora é pô deve ser forte ouvir essas coisas muito o cara felizão que passou num concurso muito mas todo mundo dizendo cara não vai dar não vai dar todo mundo dizendo que não vai dar e não vai dar e não vai dar e durante esse tempo que eu fiquei do postdoc também todo mundo dizia que não ia dar então aquilo já tava era uma coisa muito pesada sabe pra mim tá ouvindo não vai dar não adianta você tá perdendo tempo você tem que sair do Brasil e eu falei antes de sair de vez como a gente acabou atrasando eu falei cara vou 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 tentar prestar um concurso se passar vou ver como é que funciona e aí acabei passando no concurso fiquei no Brasil aqui e cara o começo foi bem isso aí cara porque eu entrei na URGS cara não tinha laboratório não tinha laboratório eu fazia meus experimentos no laboratório de um professor titular que me emprestava o laboratório tinha um professor titular de bioquímica que o o Diogo Souza que falou cara você pode você pode fazer esses experimentos aqui eu não tinha laboratório cara não tinha espaço físico pra mim agora a gente tá num prédio novo eu tenho meu próprio espaço físico mas cara foi aquela coisa de não ter espaço foi um ano dois assim cara acho que mais até uns três anos pra você ter uma ideia cara o meu laboratório meu laboratório começou numa sala que era utilizada pra armazenar lixo seco caraca eu descobri uma sala que armazenava lixo seco comprei uma grande lixeira de plástico pra botar lixo seco lá pintei e botei cinco supercomputadores lá dentro aí começou meu laboratório meus alunos começaram a fazer processamento de imagem olha só uma sala de lixo seco cara porque não tinha onde fazer não tinha espaço fui montando e ali virou o laboratório inicialmente né e aí essas dificuldades elas realmente eu pensei cara será que vai dar será que realmente os caras não estavam certos que eu não vou conseguir cara fazer ciência aqui né mas tem uma coisa cara e eu acho que é a coisa mais importante que a gente que tem algum propósito na vida né cara tipo você cara eu acreditava naquilo eu acreditava acreditava que dava pra fazer sabe e cara quando tu acredita tu é imbatível mas tem que acreditar eu não falo com ninguém cara se eu não acredito eu vim aqui falar contigo porque eu acredito em ti no teu projeto essa é a minha primeira coisa quando a primeira vez que eu olhei seu podcast eu falei cara que legal que esse cara tá fazendo cara tá levando a academia pra cara pra gurizada cara a gente já tem umas 20 milhões de views aqui somadas você imagina cara entende então e dá pra ver conversando contigo no almoço você acredita no que você tá fazendo assim eu pra mim eu deixo muito claro isso assim eu não acho que a ciência seja o melhor método pra construir conhecimento pra todos os domínios vou dar um exemplo artes eu não ligo porque a ciência tem a dizer das artes quando eu vou escolher um filme eu não ligo porque a ciência tem a dizer quando eu vou escolher um filme acho que tem espaço pra outras construções de conhecimento mas eu ainda acho que é muito mas muito ignorante você não levar em consideração o que a ciência mostra quando diz respeito a qualidade de vida saúde melhora de qualidade de vida da população intervenção em saúde pública nesses domínios eu acho que o mecanismo o empreendimento ciência é o que a gente criou de melhor pra construir um conhecimento é o que tá mais próximo da verdade e a minha ideia é tentar mostrar pra população isso a minha ideia é que vem um professor aqui como vieram vários outros que trabalham com câncer com um monte de coisa às vezes muito específica e eu vejo comentário de uma sei lá a mulher mandou nossa sou dona de casa e achei que os cientistas eram tudo se achando e não sei o que e de fato tem tem muitos assim só que eu tento trazer aqui pro pessoal de casa ver assim cara tem gente se preocupando tem gente se preocupando como rastrear câncer como ver o Alzheimer como não sei o que saca então assim eu tenho uma gratidão gigantesca com a academia inclusive esse podcast aqui é a minha forma pública de retribuir o investimento que a sociedade brasileira fez em mim porque se não fosse a bolsa de mestrado e de doutorado eu não conseguiria fazer a minha formação e eu deixo sempre muito claro em todos os podcasts que eu vou que o mestrado principalmente o mestrado mudou a minha vida porque foi um salto lá de Santo Ângelo pra cá onde eu comecei a viver no meio dos caras que são revisor de revista eu comecei a conversar um cafezinho na copa era um momento de trocar ideia de ideia pra dissertação e tal então eu falei bom a população ela conseguiu fazer com que eu estudasse me presenteou com isso por meio dos impostos e tudo mais uma das minhas formas de retribuir esse conhecimento gratuito é fazendo esse podcast mas principalmente o intuito dele é mostrar pra população brasileira que ciência é legal pra caramba que é maneiro entendeu e eu sou suspeito pra falar assim cara mas eu eu tinha tudo pra não falar mais de ciência e meu já era vou me aposentar pegar meu dinheiro e viver de renda e não quero mais saber de nada e vou ficar quieto e que o mundo que se exploda mas não eu tenho um compromisso eu tenho um compromisso tá ligado duas coisas que são idênticas a número um eu também quero tive bolsa de doutorado bolsa de mestrado se não fosse esse sistema de incentivo eu não teria feito ciência é uma coisa que a gente é inegável o quão importante é esse fomento suas bolsas precisam ser reajustadas urgentemente isso é uma coisa que essa gurizada talentosa essa moçada talentosa fazendo ciência o valor da bolsa é surreal e número dois eu sou nascido em Santo Ângelo então é minha terra natal então nasci e você sabe uma coisa muito legal pra falar eu tenho três irmãos duas irmãs e um irmão tá minha irmã é professora da URGS também minha outra irmã é professora da URGS e o mais novo é postdoc em Yale olha só são quatro cientistas sabe o que é isso são quatro cientistas os almoços de natal devem ser da hora dos quatro três ganharam melhor tese do Brasil pela CAPS olha aí são três premiados a primeira família que tem três irmãos prêmio CAPS para quem não sabe o prêmio CAPS tese premia a melhor tese do Brasil naquele ano eu, meu irmão e minha irmã mais nova os três ganharam cara 2016, 2019 e 2021 cara que legal bocura né quando você falou churrasco da família final de semana é uma coisa muito engraçada mas cara isso que você falou pra mim faz toda a diferença tá e isso é uma coisa de estilo de vida mesmo eu não me envolvo em um projeto que eu não acredito cara se você me chama pra Zímer precisa que você resolva tal coisa pra mim se eu não acredito eu não consigo resolver e eu não consigo eu posso até ir lá tentar eu já descobri que nem adianta eu ir né mas agora se eu acredito cara eu sou imbatível cara mas eu tenho que acreditar se eu vou pra falar pra alguém sobre alguma coisa e eu não acredito velho eu não consigo né não consigo eu acho que a gente tem que acreditar no propósito daquilo que a gente tá fazendo senão não vai né e nesse momento cara que eu cheguei e não tinha laboratório no início da minha entrada na universidade né fiquei no laboratório de um professor titular pra conseguir desenvolver eu falei cara tem uma coisa que eu posso fazer aqui eu posso criar uma cultura científica com os meus alunos de excelência isso eu posso e eu comecei um grupinho pequenininho com 3, 4 alunos cara e era uma cultura científica de cara mira pra lua cara não vamos conseguir fazer mas nós vamos mirar pra lua nós vamos trabalhar nós vamos cara nós vamos entrar dentro dos artigos nós vamos cara nós vamos ler artigo de maneira técnica eu sempre falo com meus alunos cara você olha o futebol né eu falo pros caras ah você olha o futebol você acha que a maneira que você olha o futebol é a mesma maneira que o técnico olha não é cara então o artigo pro cientista não tem que ser uma leitura só é uma leitura técnica hum aqui tem um problema hum experimento não tá legal opa aqui tem uma coisa que eu posso utilizar ó aqui tem uma coisa que eu posso utilizar como hipótese ó tem que ser técnico e essa cultura científica ela só acontece cara quando dentro do grupo essa cultura científica ela se constrói né e essa foi a ideia vamos criar uma cultura científica forte e eu comecei com três ou quatro e a gente começou a criar essa cultura científica e aí logo as coisas começaram a acontecer cara o que começa a acontecer começa a mudar a dinâmica do meu laboratório a gente começou a ganhar financiamento internacional hum é que aí muda o game é muda o game a gente parou de depender dessa coisa de ah às vezes tem financiamento no Brasil às vezes não tem a gente começou a ganhar financiamento da Alzheimer Association começou a ganhar financiamento da Michael J. Fox começou a ganhar financiamento em projetos de parceria do NIH cara muda o game é você começa a sonhar mais a gente começou a participar por exemplo cara se você tem uma ideia no ano passado a Alzheimer Association pagou pra 20 alunos meus ir pra Amsterdã olha só cara eu fui com avião lotado com 20 que legal frotou o avião pra ir colaborando uma trupe brasileira e o que esses caras estão fazendo estão detonando que legal você pega um aluno meu de pós-graduação o cara já vai terminar o doutorado com 11, 12 prêmios internacional que da hora e não é um são vários você pega a primeira leva de alunos do meu grupo que saíram e esse é o tópico que a gente pode comentar dois são professores dos Estados Unidos um é diretor da Alzheimer Association olha só cara primeira leva isso era uma outra parada que eu ia falar porque uma das coisas que sempre me motivou a ser professor eu vou falar um negócio agora que eu sou eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de acreditar coisas a mim eu tenho uma síndrome meio de insuficiência até já tratei isso em terapia mesmo tendo construído algumas coisas na vida eu tenho dificuldade assim de entender que eu consegui e tal mas muito modéstia a parte falando eu não sou professor hoje na instituição pública porque a bolsa era uma porcaria então eu acho que o Estado me perdeu sem dúvida entendeu o que eu quero dizer o Estado me perdeu e modéstia a parte acho que eu seria um dos caras que ia ralar pra caramba sabe e isso uma das coisas que sempre me motivou a ser professor é isso cara tu tem noção que você é um fator modificador no curso da vida de um monte de gente cara tu formou pessoas e você vai impactar eu até falei pro Eduardo meu orientador cara o jeito que tu me ensinou de fazer ciência e de ver as coisas o resto da minha vida vai ser impactado e você faz isso com a galera cara o laboratório hoje em dia tem 38 alunos caraca velho tem 38 alunos 25 pós-graduandos sabe o que é isso é um laboratório gigante gigante e a cultura científica tá lá ela se perpetua então acontece o seguinte toda segunda e toda sexta a gente tem lá meeting que é uma das coisas mais importantes é o momento que as mentes se conectam tem no mínimo 30 ali e ó e os lab meetings não são lab meetings simples cada um tem um tópico a gente chama do RIP Research in Progress que é que nem Rest in Peace vai mostrar os resultados do cara RIP aí tem o Curiosity leva um artigo não relacionado com o nosso nossa área de pesquisa tem o lab meeting histórico leva um artigo lá das antigas pra buscar um conceito e tem o o Journal Club que é o normal o artigo mais recente então o cara tem quatro tipos de lab meeting dinâmico e isso forma um repertório neles gigantesco e eles se organizam pra ir lá e cara e quando você vê um aluninho iniciação científica na sua frente preparou uma apresentação pra um lab meeting que é uma apresentação que ele poderia apresentar em Harvard e ia ser aplaudido olha o que esse cara tá fazendo quando termina eu falo cara muito obrigado por levar a sério porque levar a sério é tudo que a gente precisa fazer pra ciência ser reconhecida como séria no país sabe a seriedade é tudo cara e essa cultura científica ela tá lá cara foi o mais difícil de montar sabe que é uma coisa que você precisa de muita cara cansa muito tu tem que tá ali a gente chama isso no mundo dos negócios de barriga no balcão tu tem que botar a barriga no balcão agora atualmente o sistema já não mas daí tu pode sair um pouco não nem tem como agora porque é muita gente então o ciclo já tá lá já tem um time que acaba se ajudando eu já fico bem como mentor sem precisar por exemplo quero ensinar alguém a fazer um teste estatístico antigamente era eu que fazia hoje em dia um doutorando vai lá e pega o cara e mostra quero ensinar a programar a fazer um código eu não faço não escrevo código mais quem escreve código eu me informata então aquele papel que eu tive inicial eu quero que alguém analise uma imagem não ensino o cara a analisar a imagem mais o cara vai lá e alguém do grupo ensina são outros papéis mas a cultura científica cara faz toda a diferença e professor você tipo assim se arrepende em algum momento de não ter ido pra fora não não me arrependo não me arrependo porque as coisas que aconteceram eu acho que elas duas coisas importantes tá número um lá fora você não tem nenhum tipo de dificuldade pra desenvolver a pesquisa nenhum isso quer dizer que eu ia trabalhar 24 horas por dia eu tenho um problemaço cara eu também eu também cara não dá eu não paro o gráfico do meu doutorado é um ano e meio cara cacetada de coisa e assim essa é uma coisa que eu tento me controlar um pouco agora que eu tenho um filhinho o Benjamin que tem um ano e oito meses por exemplo eu tento não trabalhar fim de semana mais tem que ficar com meu filho mas mesmo assim eu tenho meus filhos científicos lá me esperando então é uma vida muito corrida em termos eu estou sempre trabalhando então essa é uma coisa que eu estando lá eu não teria parado nunca eu não teria tido filho porque aqui as vezes a demora de chegar alguma coisa a demora da burocracia do sistema faz eu ter que parar um pouquinho o sistema te trava me trava e aí eu posso ter que vou dar uma segurada mas isso é uma coisa que eu acho que lá fora pra mim teria sido um pouco autodestrutivo eu teria entrado num loop e não teria parado mais sabe e a outra coisa é a seguinte cara a oportunidade cara que a gente tem na América Latina pra fazer neurociência ímpar como a gente tava comentando no almoço hoje cara a gente não sabe nada do cérebro do sul do mundo cara o sul global a gente não sabe nada toda evidência que a gente tem é do cérebro da América do Norte e da Europa cara pra fazer um exemplinho bem simples se você pega um cérebro de um brasileiro e coloca num modelo de idade de um cérebro americano o cérebro brasileiro parece muito mais velho do que é cara a gente tem um accelerated brain aging que a gente chama um envelhecimento acelerado do cérebro que a gente não sabe nada ainda cara a gente não sabe simplesmente a gente não sabe quem sabe o cérebro brasileiro é muito mais resiliente a demência a gente não sabe um dado você vai mostrar né da educação então assim existe um momento pra se entender os países do sul do mundo que é espetacular e as vezes uma virada de intervenção tá aqui tá numa descoberta aqui sem dúvida e as agências internacionais da América do Norte da Europa já entenderam então eles já estão financiando estudos no Brasil estão vendo como uma oportunidade na América Latina então a gente sabe muito pouco do cérebro do nosso cérebro a gente sabe do cérebro dos gringos do cara da América do Norte e da Europa o nosso cara a gente tá começando a aprender a entender e assim uma última pergunta professor a galera lá fora é aberta a receber parceria com brasileiro assim muito os caras são tranquilão muito aberto gostam mas assim essa eu acho que é uma das coisas mais importantes quando você fala pra você fazer parte de uma área de pesquisa você tem que fazer parte da comunidade científica da área as pessoas que trabalham elas tem que te conhecer cara isso é o principal das coisas a gente sempre escuta uma coisa muito assim pô mas será que os caras não vão aceitar a minha nature porque eu sou do Brasil e é uma coisa que se o cara você não faz parte da comunidade como é que você tá na nature de alguém que eu não tenho nem ideia do que o cara tá fazendo não conheço o laboratório do cara pô é no Brasil não é em Harvard não é existe mas agora se você tá lá na comunidade o cara tá vendo cara esse cara existe esse cara existe esse cara é bom esse cara tá com uma cara de que faz ciência séria você mostra o resultado pro cara você conversa o resultado isso aqui nós estamos fazendo no Brasil daqui a pouco você convida o cara pra vir pro Brasil você começa a fazer parte desse mecanismo dessa engrenagem cara os caras são muito receptivos legal legal eles querem que você colabore e eles enxergam o Brasil com grande poder até na instituição deles cara você colaborar com alguém de um país underrepresented não representado é maravilhoso pra instituição tá então eles são muito abertos cara eu acho que só que precisa fazer parte precisa se conectar manda um e-mail manda outro e-mail uma dica que eu sempre dou cara que é uma dica que vale ouro tá você quer contactar alguém importante na área científica não escreve um e-mail de duas páginas cara você escreve um e-mail onde a resposta do cara vai ser sim ou não sim só isso aí depois você vai mandando vários sim ou não se o cara tiver que parar e ler e pensar ele não tem tempo cara tem uma história muito legal com uma aluna minha que era IC que ela foi mandar um e-mail pra um cara muito, muito importante e ela foi tinha escrito um texto assim eu falei nunca vai te responder nunca volta aqui ela fez uma linha e ele respondeu e eu falei agora é o seguinte tu pega teu texto inteiro e tu vai estratificar ele nessas 15 perguntas aqui ele vai te responder todos os e-mails ela foi lá e pum mandou meia hora depois o professor respondeu ela mandou outro no outro dia ela chegou no laboratório professor ele me respondeu sete e-mails e aí no outro dia ele mandou pra ela assim I'm sorry desculpa tô curioso o que você quer fazer com isso ele já mandou e-mail perguntando pra ela sabe então acho que tem a maneira de chegar mas eles são muito receptivos é eu no meu mestrado no meu doutorado eu li um paper de um professor da França ele publicou na Journal of Neuroscience e ele fez uma análise estatística eu achei tão legal cara que eu na Caruda mandei um e-mail pra ele nem sabia se ia responder ou não pedindo ajuda pra fazer aquela estatística como eu fazia e tal ele me respondeu meu parceiro me colocou em contato com o postdoc dele o Sebastião na época a gente tem paper publicado até hoje experiência mó legal colaboração é tudo na vida acadêmica a gente não pode fazer ciência pra nós colaboração é fazer ciência funcionar eu tenho um presente aqui da Probiótica vou deixar com você a Probiótica patrocinadora desse episódio do podcast eu não sou muito acostumado com os patrocínios aqui no podcast era pra eu ter dado no começo do episódio mas me empolguei na conversa esqueci então Probiótica mandou a bolsa aqui pra você se você quiser comprar suplemento principalmente pra Endurance o seu gel carboidrato que me salva aqui nos treinos de Endurance lá na Probiótica você consegue utilizar o cupom ESLIN tá na mão aí professor obrigado então você quer deixar algum site aí professor pro pessoal não sei se você tem alguma coisa pra divulgar pro público a gente tem um site do grupo de pesquisa que é o meu sobrenome zimmer-lab.org quem quiser dar uma uma olhadinha essa é uma das coisas e a número 2 a gente tá organizando um Alzheimer Association americana vai tá aqui no Brasil de 22 a 25 lá em Porto Alegre tem um super evento vários de abril de abril agora vários pesquisadores internacionais vão estar aqui um evento global né mesmo que você não consiga participar em tempo ao vivo lá presencialmente ele vai ser passado online também então você pode é de graça entra lá registra e vai ver uma grande festa científica em termos de avanços nessas áreas principalmente focado em neurociência e hoje você é professor da URGS e da MEGU hoje eu sou professor da URGS adjunto da URGS adjunto da MEGU no Canadá e sou apresentador do Instituto do Cérebro legal legal maneiro pô professor obrigado pela presença aí uma grande honra trocar uma ideia uns papos que eu gosto bastante por mim ficavam umas 3 horas aqui e obrigado pela presença obrigado pelo convite foi adorei muito legal valeu parabéns pessoal se inscreva no canal divulgue esse episódio pra quem você achar que tem interesse assim você reforça o meu comportamento de vir aqui e continuar gravando pra vocês no Spotify se você estiver ouvindo corre lá no YouTube pra se inscrever no canal e não perder nenhum episódio e nós nos vemos por aí valeu E aí E aí